Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Hoje vamos conhecer um dos erros mais emblemáticos na numismática brasileira Moeda com defeito famoso e muito popular nas redes sociais Sabemos o quanto é que esta peça está custando de acordo com o catálogo Moedas com Erros Na atualização para 2023 E também para informar aquelas pessoas que estão chegando agora Há precificações negociadas tanto nos grupos de WhatsApp e Facebook espalhado no nosso país Esta é uma peça de fabricação 2005 O ano em questão nós temos uma quantidade de produção muito alta Foi de 362.112.000 unidades É por esse fator que você encontra com boa facilidade esta peça de troco Caso ela venha apresentar o reverso desta forma Sua moeda tem uma característica de cunhagem normal O bordo, nesse aspecto, ela é padronizada Nós temos a serrilha O alinhamento padrão moeda, você fazendo um giro de cima para baixo Deixando uma palavra centavo nessa posição Dando a cabalhota nesse jeito O anverso apresentando desta forma Ela está com a característica de cunhagem normal Isso vai prevalecer em 99% das suas moedas Porque aqui temos a cunhagem padrão Só que no meio dessa grande quantidade de moedas que foram produzidas Você tem a possibilidade de encontrar as modificações Erro provocado no momento da cunhagem Ou até antes na fabricação do disco Ou até o momento em que estava sendo fabricado o cunho na matriz Pode ocorrer erros de várias formas E esses erros fazem com que sua moeda agregue valor no mercado numismático Já se a sua moeda for como essa minha Uma moeda normal Não temos valores consideráveis para estado de conservação de MBC Catálogo moedas com erros Ele nos informa que vale apenas o seu poder de compra Que é 10 centavos Já uma soberba que tem um brilho intenso Brilho de cunho preservado Temos uma cotação de 15 reais Flor de cunho é a moeda que não circulou 30 reais Vamos descartar essa moeda E agora vamos conferir a peça valorizada Esta é a outra moeda Também ela se enquadra no estado de conservação de MBC Que é uma peça muito bem conservada Só que nessa moeda aqui nós temos modificação Erro provocado no momento da cunhagem Aqui no anverso Podemos identificar que a sua característica de cunhagem Já temos as linhas que dão destaque ao valor de 10 centavos Marcando no lado esquerdo o rente ao cavalo É o cunho marcado De uma forma discreta Nós temos aqui também um pedaço do design Mas quando efetuamos o giro no seu padrão moeda Aqui de cima para baixo Giramos E aqui nós temos um erro muito famoso Velho conhecido na nossa nomismática brasileira Esse erro ele tem nome dado pelos colecionadores É muito conhecido como globo triplo Mas aqui se trata do cunho marcado E este cunho marcado É a lateral da borda do anverso Ela marcou o reverso Cortando o globo Deixando o dígito 0 E o número 1 cortado pelo meio Observamos que ele iniciou aqui E ele deu um formato em meia lua Finalizando nesta posição Essa é uma moeda Que já teve valores espetaculares Muitos dos colecionadores Que estão iniciando Ainda não encontrou esta peça na sua coleção E até mesmo na compra Não vai ser todo dia Que você vai estar conseguindo essas moedas Lembramos que erros Ele pode apresentar de várias formas E também em várias datas O globo triplo na moeda de 10 centavos Ano 2005 é o mais famoso Mas você pode estar encontrando em outras datas Já temos reconhecimentos Essa peça aqui Ela tem valor catalogado considerável Então vamos analisar A cotação de acordo O catálogo moedas com erros Para atualização 2023 Entre as moedas de 10 centavos Da segunda família do real com defeito Abaixo da reverso invertido E reverso horizontal Nós temos aqui O globo triplo A moeda de 10 centavos Ano 2005 Aqui nós temos uma imagem mais aproximada Fui marcado de forma expressiva Data 2005 Valor catalogado para ela É de 60 reais Temos uma cotação de 60 reais Para esta moeda Caso você use o catálogo Como referência Esse preço ele vai ficar estável Até surgir a nova edição Pode ser atualizada para mais Ou para menos Esta moeda No mercado numismático Entre os grupos de colecionadores E o whatsapp Também site de vendas A oscilação de valores Acontece a todo momento E a média de negociação E a média de negociação Para esta peça Ela está na faixa De 30 a 80 reais Podendo ter uma alteração Tanto para mais Quanto para menos Você pode estar encontrando Ela em um bom estado de conservação Observe que esta minha aqui É uma peça muito bem conservada Perdeu o brilho O de cunho original Porque nós temos aqui Uma moeda no material de bronze Alumínio Desculpa E aço revestido de bronze E esta peça aqui Ainda continua Com a qualidade de cunhagem Bem significativa Moeda sensacional Com um defeito Espetacular E que vale um bom dinheiro No mercado No mismático E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado De este vídeo Se você gostou deste vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chegue em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima